Música Ei, ei! Você, você mesmo! Cara, você toca muito! Parabéns, hein? Nossa, você deve ser um guitarrista completo. Ó, eu gosto muito de groove. Toca aquela música pra mim. Pelo Senhor, marchamos sim. O seu exército poderoso é tua glória. Nossa, cara! Muito ruim! Muito ruim, meu Deus! Cara, a única saída que eu tenho pra você é um método chamado Groove Experience. Onde você aprende toda a estrutura do groove, passando desde a harmonia funcional até as linhas avançadas de groove, pra você virar um verdadeiro especialista. Então você recebe 40% de desconto e aprende groove de verdade. Não tem mais desculpa pra não evoluir. O quê? Você quer saber onde compra? Ah, tá! É só entrar no link da descrição, clicar aqui em saiba mais, que você entra lá e já tira todas as dúvidas. Tchau!